Casa Design, oferecimento Estúdio Illume, Alberto Medeiros Fotografia, Qualitec Esquadrias em PVC e Milênio Móveis e Objetos. Hoje é sábado, 25 de dezembro de 2021, dia de Casa Design. E hoje é um dia especial, né Ingrid? É dia de festejarmos o nascimento do Menino Jesus. Isso mesmo, Marcelo. Hora também de agradecermos por estarmos com saúde. Verdade. E desejar um Feliz Natal para todos. Exatamente. Feliz Natal. E hoje teremos mais de duas propostas e mesas postas para esse fim de ano. É agora, no Casa Design, sua revista eletrônica que leva inspiração para você, gravada aqui, na Milênio Móveis e Objetos. Vamos ver a proposta da mesa da nossa produtora executiva, Cristina Brilhante. Vamos lá? Olá, sou Cris Brilhante, produtora executiva do programa Casa Design. Vim mostrar uma proposta de uma mesa de Natal para quatro jovens. Para essa mesa, usei uma toalha branca, taças de champanhe, de vinho e para água também, né? Tudo com detalhes dourados. Usei também suplar vermelho. Prato à louça branca. E talheres dourados. Usei no centro da mesa, flores e bolas natalinas, também com bichinhos e tudo que remeta ao Natal. No centro do prato, fiz uso do guardanapo com o cardápio, falando o que ia ser o menu da noite. Aproveitando o guardanapo, botei um arranjozinho para dar uma vida, para ficar bem delicado e tudo que remeta ao Natal. Daí ficou uma mesa bem delicada e bem jovem também. Pronto, essa é a minha proposta de uma mesa para jovens. Aproveito e convido vocês para vir aqui na loja, para conhecer a loja Milênio Móveis e Objetos. E um Feliz Natal e um próspero ano novo para todos. Parabéns, Cris. Além de produtora do Casa Design, tem muito bom gosto e sua proposta para a noite de ano novo ficou linda. Ficou ótima mesmo. Ficou muito bonita mesmo. E ela traz uma bagagem da Escola Doméstica. Agora é hora de vermos a proposta de outra convidada. Olá, eu sou a Tuani, arquiteta, e a convite da Milênio Objetos de mostrar para vocês uma proposta de mesa posta para fim de ano. Com muitas opções, aqui na Milênio encontramos vários tipos de peças e adornos que vão dar todo o toque bem especial para a sua mesa de fim de ano. Para a proposta, escolhi uma base neutra. Coloquei um suplá em prata, a louça branca, também com detalhes em prata, e para dar um charme, usei um pouco de cor, o amarelo, que fez toda a diferença. Para compor, taças em cristais, para poder celebrar a vida e embridar um novo ano que se inicia. E para finalizar, uma decoração com uma arranja em prata e com velas, proporcionando uma linda e sofisticada composição, trazendo muita elegância. E essa foi a minha proposta da mesa posta para o fim de ano. Espero que todos tenham gostado. Fica o convite para conhecer a Milênio Objetos e agradeço o convite. A todos um feliz ano novo e até a próxima. Essa, como todas as outras mesas, ficaram lindas com todos os produtos aqui da Milênio. Parabéns a todos que já participaram desse quadro. Lembrando que a equipe da Milênio está pronta para lhe atender. E você que não é da nossa cidade, visite o Instagram da loja. Lá tem tudo para a sua casa. No próximo programa, teremos mais propostas e mesas postas. Mas por hoje é isso. Aproveite, se inscreve, acione o sininho e principalmente compartilhe com todos os seus amigos. Boa semana e até quinta. Se inscreve, compartilhe e acione o sininho para receber as notificações. Até quinta. Casa Design Oferecimento Estúdio Ilume Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova Alberto Medeiros Fotografia Seu projeto com olhar diferenciado Qualitec Esquadrias em PVC Soluções Inteligentes 843-643-5587 E Milênio Móveis e Objetos Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova E Milênio Móveis e Objetos 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 E Milênio Móveis e Objetos